E aí pessoal, beleza? Vou fazer agora o unboxing dessa câmera que eu acabei de comprar. É uma Sony modelo DSC-WX100. Um dos motivos de ter comprado essa câmera é única e exclusivamente pelo fato de ela ser uma câmera compacta e possuir um zoom óptico de 10x. Normalmente essas câmeras compactas apresentam no máximo 5 que eu tenho visto por aí. Então me indicaram essa câmera, comprei. É uma câmera bem bacana, bem compacta. Vou fazer o unboxing agora. Aqui ela lacradinha. Então vamos fazer junto também. Estou com curiosidade para saber como que ela vem dentro, o que é, o que não é. Estou tirando com um pouco de pressa aqui que a ansiedade está me matando. Mas vamos lá. Ah, aqui a criança. Explore a sua nova câmera. Vem com esse folderzinho aqui. O que mais que vem aqui dentro. Aqui, termo de garantia. Um guia rápido. Ela é uma câmera Full HD. Filma em 1080p. Vamos fazer aqui os cuidados com a sua câmera, com a dozeio. Agora aqui a caixinha dela. Vamos. Ah, moleque. Olha aí a criança. O que acompanha então? Aqui tem o carregadorzinho dela, pelo que eu já percebi. O que é bom dessa câmera é que ela já vem com cartão de 8 gigas. Então não dá para brincar bastante aqui. O carregador. Bateria. Bateria de lítio. Uma caninha. Aqui o cabo USB. Aqui vem o cabo de força para o carregador. Aqui a criança, bem embaladinha. Já vem com o prendedor de pulso aqui nela. Já está preso a criancinha aqui. Então, ela vem com a entrada micro USB. Vamos ver o que tem aqui. Aqui a entrada para a bateria. E a entrada para o cartão. Cartão USB, né? Aqui é o local para você inserir o pedestal. Aqui ela conta com a entrada micro USB. Micro HDMI. Olha que beleza. Uma mini HDMI. Ideal para você acoplar, colocar no seu televisor que é Full HD. Então você daqui já filma direto. E já manda para o televisor direto em Full HD. Olha que belezinha a criança, hein? Aqui o unboxing dela. Não coloquei pilha, não fiz nada. Estou abrindo agora. Exatamente junto com vocês. Estamos conhecendo juntos. Aqui a parte superior. Aqui o zoom. On off. O áudio é estéreo dela. Ela faz fotos panorâmicas 360 graus. Ela tem 18.2 megapixels. Isso até é demais para uma câmera que normalmente a gente usa de 2, máximo 4 megapixels para uma foto de boa qualidade. Mas 18.2 megapixels para você fazer o outdoor, câmeras, fotos com muita qualidade e muito grande, que não é o caso, gente. Aqui vai para fotos para colocar em Facebook, fotos de aniversário, coisas assim. Mas está aqui. Mas está aqui. Já que tem disponível, vamos aproveitar essa utilidade dela. Então é isso, pessoal. Está aqui a minha nova camerazinha da Sony. Modelo. Até esqueci o modelinho dela aqui de novo. DSCW100. Beleza? Se vocês curtiram, dê um ok aí. Valeu. Abraço por ter assistido. Fui. O que? O que?